Uhul Eu não tenho a ilusão Eu não tenho a vida ao seu ser E depois de subir, vai vencer Dançar a bola e eu Viver a vida Sou linda, não preciso de você Só falta essa galera pra sair do chão agora Uhul Amor Arrugando meu papel Eu vou passar o pé Quantos, quantos Eu sou a minha família Arrugando meu papel